Oi, tudo bem com vocês? Você está em busca de aulas de Biologia e Ciências de Qualidade? Elaborados a partir de um dos melhores materiais didáticos do Brasil? Se a sua resposta foi sim para essas duas perguntas, você acabou de chegar no lugar certo. Aqui no canal, toda semana nós damos continuidade às aulas anteriores e temos até conteúdo infantil com a futura bióloga Júlia Fernandes. Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não estar perdendo nenhuma das nossas aulas. Para você que não me conhece, eu me chamo Daniel Fernandes, Sou fisioterapeuta e também professor de Biologia e Ciências. E hoje você chegou no canal Biologia e Tal!